Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil busca caminhos para superar a crise econômica. Recuperação de postos de trabalho e contas ajustadas estão na lista de expectativas da população. O deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, defende um pacote de medidas para a retomada do crescimento da economia. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, uma alegria muito grande. Deputado, o que o senhor propõe para o Brasil sair desse momento de crise econômica? Encerrada a fase do impeachment, começa o Brasil novamente a funcionar. Aliás, nesse período, já há uma reação na economia. E isso é muito bom. A gente está sentindo que a expectativa de queda do PIB já diminuiu, melhorou as condições e, por ano que vem, já tem uma expectativa de crescimento positivo. O que acontece com a economia brasileira é o voo da galinha, que os economistas chamam. Cresce um período e cai. Uma galinha voa pouco e vai para o chão novamente. Mas por que acontece isso? Porque a estrutura tributária brasileira, a estrutura de organização do Estado, aí entra a Previdência, aí entra a questão trabalhista, ela é inadequada. Ela não está correta. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e das galáxias, porque eu acredito que tem vida lá fora. Os sistemas tributários do mundo são progressivos. O nosso é regressivo. O que significa isso, progressivo e regressivo? O Brasil é regressivo, porque tributa mais os alimentos, a base de consumo. Com isso, os que ganham menos, chegam a pagar o dobro dos que ganham mais. O dobro. Quem ganha até dois salários mínimos, paga quase 54% de impostos. E quem ganha acima de 30 salários mínimos, paga 29%. Essa estrutura injusta e inadequada, o manicômio tributário brasileiro, anarco, caótico, é que precisa ser mudado. E eu tenho proposta. Já levei o presidente Michel Temer. Tenho andado pelo mundo, feito palestra, debate no Brasil, fora do Brasil. E hoje eu tenho uma consciência, acumulado da cultura, de duas vezes secretário da Fazenda do Paraná, prefeito que já fui de Cambé, no Paraná, de 25 anos e meio de deputado federal aqui, continuadamente na casa, com sete mandatos, de que uma proposta de simplificação radical do sistema tributário ajudaria demais a gerar empregos, melhorar a tributação, ou seja, diminuir a carga tributária sobre os pobres. De que maneira? Tirando o imposto de medicamentos, tirando o imposto de alimentos, e assim por diante. Precisaria de um tempo enorme para explicar tudo isso. E eu levei, só para concluir, ao presidente Michel Temer, mas nada disso pode ser feito com pacote, que você falou na introdução. Tem que ser pactuado, tem que ser feito um entendimento nacional, União, Estados, Municípios, empresários, trabalhadores, profissionais liberais e outros setores. É isto. O senhor falou desse entendimento. A Câmara já tem bastante tempo que debate, já teve diferentes propostas de reforma tributária e de redivisão de impostos. Mas sempre que se toca nesse assunto, há um temor de todos os entes em perder. Ninguém quer perder. Como é que o senhor acha que a gente pode chegar nesse entendimento para essa proposta chegar a ser votada? Eu chamo da regra de ouro. A minha proposta é não tirar dinheiro de ninguém e não dar dinheiro novo para ninguém. O que os municípios, os Estados e União têm, nesses últimos três, cinco anos, a média, o que lhe for mais favorável, faz um índice e mantém. E reforma o sistema. É claro, você começa a discutir reforma, o Estado X, Y não quer perder. Ele quer ganhar. A União não quer perder. Então, empaca e não vai a lugar nenhum. Então, eu quero primeiro, com a primeira regrinha de ouro, resolver que não teremos disputa de partilha. Ou seja, nenhum Estado, nenhum município, nem União, ninguém vai ter vantagem sobre o outro. Vamos tratar exatamente como eles vieram até aqui. Só que com outro sistema tributário, que tributa de forma diferentemente à população, porque quem paga imposto é o povo. o imposto, o tributo está inserido dentro do preço da mercadoria, do produto ou do serviço. Então, nós queremos canalizar qual a melhor forma para não tributar tanto os pobres. Qual a melhor forma para ser mais justo, igual o que tem na Europa, ou o que tem nos Estados Unidos, no Canadá. Então, é só olhar para o mundo. Eu acredito que, se esta missão for dada à casa, e o presidente Michel Temer tem essa condição, e o Rodrigo Maia também, e eu, por exemplo, se eu fosse relatar essa proposta, garanto que, assim como fiz com a lei geral da MIC, pequena empresa, criando o MEI e o Simples e o Super Simples, dá para fazer. Agora, deputado, no Pacto Federativo, o senhor falou, vamos criar uma regra de ouro para ninguém perder. Mas uma das queixas de estados e municípios é a centralização na União. Como que pode enfrentar isso? Por serviço. Então, nós vamos rediscutir. Aí, outra discussão. Saúde. Quanto custa 250 bilhões por ano? Está vindo dinheiro da União, do Estado, do município. Aí, você tem 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, e 150 milhões de pessoas que dependem do SUS. Aí, é uma rediscussão do financiamento do sistema único de saúde. Eu tenho algumas contribuições para isso também. tirar o imposto totalmente, qualquer atributo de máquinas, equipamentos, sobre não só os equipamentos médicos, mas de uma forma geral para geração de emprego e renda no país. Tirar os impostos do medicamento, fazer com que o prestador de serviço ao SUS, um hospital, uma clínica, um consultório, possa pagar os seus impostos com mais serviços. São contribuições para colocar a mesa de discussão, porque o sistema único de saúde é caro e a população cada vez exige mais, e o serviço é insuficiente. Ele é bom, mas é insuficiente, porque tem 120 pessoas procurando o serviço e o município só pode oferecer 100. Então, está sempre 20%, 30% de gente, de demanda a mais do que a capacidade. A educação faz a conta, segurança pública, a justiça, a defesa nacional, que é o modelo clássico de Estado brasileiro. Deputado, agora, como o senhor pretende encaminhar essas propostas? O senhor já conversou com o presidente Michel Temer. Como é que o senhor pretende articular isso? Bom, sou um parlamentar e o meu dever é parlar, falar, apresentar propostas. Eu sou conhecido pelo DIAP como formulador há 20 anos. Eu estou na lista do DIAP. Das 23 edições, só três que eu não estou, porque eu fui ser secretário da Fazenda do Paraná. Eu faço formulações. Tento convencer os colegas, a casa e o país, de que estas propostas são melhores para o Brasil do que estas leis que nós temos aqui. Tem que ser no convencimento e no entendimento. Na marra, ninguém fez e ninguém vai fazer. O senhor acha que precisa de quanto tempo para esse entendimento? Até dezembro, essa primeira etapa tributária. Ela é oportunidade única. Sabe? É o momento certo na hora certa. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos quatro meses para poder trabalhar isto e aprovar até o final do ano. Nem que entre em vigor a vigência anos depois. Mas tem que ser feito. Conversava há pouco com o secretário da Receita Federal, o doutor Rachid. Conversei com vários secretários de Fazenda do Estado. Conversei com vários prefeitos do país inteiro. Muitos deputados estão adeptos de fazer estas mudanças. Até pensei em criar um bloco de reconstrução do Brasil. Um BR Brasil. Bloco de deputados, senadores, que tem a mesma visão para reconstruir as leis do nosso país. Objetivando que o cidadão tenha emprego, bom emprego, boa saúde, boa educação. Eu olho o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a França. Por que eles são bem-sucedidos? E nós não somos. Ah, é povo, é educação. É sim. Mas, antes de tudo, é a organização do Estado. E esse amor ao país, à pátria, que nós tivemos agora no Rio de Janeiro, na Olimpíada, pode ter certeza que pode ser levado para todo o Brasil. A autoestima do brasileiro. combater a corrupção, não roubar, não deixar roubar, fazer com que deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores e a população, e servidores públicos dos três níveis, município e Estado da União, façam a sua parte. Nós, eu sou deputado, o servidor público escolheu essa carreira, esta vida pública bonita. Então, nós temos que impregnar de amor, de capacitação, para que todo mundo passe a produzir mais. Imagine se, no Brasil, todo servidor público e todos políticos passam a trabalhar pelo conjunto da nação. Ah, mas é utopia, é muita ilusão. É isso, aquilo. Eu sou utopista, tanto que eu sou discípulo de São Tomas Moros, que é o patrono dos políticos, e ele que escreveu um livro famoso, Utopia, assim como Platão, a República. Qual é a cidade ideal? Qual é o país ideal? Você tem que trabalhar, você tem que ter esta discussão. Qual o sistema tributário ideal para o Brasil? É este? Não é. Este não vale nada. Este prejudica os pobres, prejudica a produção do país. Então, nós temos que reformular e estimular as pessoas. Tem que criar um ânimo, o ânimo vem de alma, para toda a população brasileira. Deputado, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Obrigada pela presença. Um abraço. Espero que o senhor volte para nos contar do andamento da proposta. Uma alegria. Isto. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, sobre a crise econômica e soluções para sair dela. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Se quiser conferir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site. O endereço é camara.leg.br barra Palavra Aberta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho